O que ela queria era ir para você Gente, hoje eu vou conhecer o Cristo Meu amor, já que eu venho várias vezes aqui, né, amor? Aí agora, tem que ter o comprovante da vacina Então a gente tá instalando aquele aplicativo ConecteSUS Botando os dados para aparecer o histórico da vacinação Tem as duas já, né? Eu também tenho as duas Agora tem mais a terceira, vamos ver se vai ser possível Já entramos aqui, então É o processo que vai começar A portaria Ali o buzom E o Jéssico não pode trabalhar, né, Jéssico? Não, é Dele o negócio é a carga Trabalhando É, passeando, Senegreia Tá fazendo falta de férias, né, amor? Todas as horas, o Ninguém tá negociando freios Vamos por aqui? Vamos ver se que tá Vamos nessa da porta, amor? Oi? O quê? Vai lá pra trás? Deu boa Hã? Será que pode ir lá? O quê? Vamos Foi fácil nos entrar, né, amor? Foi da distância Que a gente saiu Da ansiaça Tudo e o calor Eu tô passando mal Ai, gente, tô nos dias Com vontade de ser ex Ai, ai, ai Agora a gente vai Iniciar a viajada de trêsinho Já vou avisar todo mundo Que venha pra cá Traga a carteira de vacinação Senão, se não, não vai entrar no Brasil Ah, tá Tchau O que é isso? 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 O que é isso?